Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sentente Vingador, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo eu te vou trazendo aqui pra vocês, moleque. Finalmente saiu o APK, rapaziada, desse jogo que é simplesmente incrível, que é o Naruto Ultimate Nish Storm Mobile. O APK saiu, família. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo certinho como poder jogar esse jogo aqui super suave na palma da sua mão aqui no seu celular. Tranquilo, família? Então vamos lá, sem enrolação nenhuma, família. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, beleza? Vocês vão lá, acessa tudo certinho, mano. Depois disso, rapaziada, o jogo que já estiver instalado aí no celular de vocês, família, vocês vão lá, entram no gerador de arquivo de vocês, né? O meu aqui é o Zé Arquivo. Eu vou aqui em Downloads, mano. O jogo tá pesando aqui, rapaziada, 3GB, 0.24, beleza? Então esse aqui é o peso do jogo. Então você vai lá, mano, dá um cliquezinho aqui no ícone aqui do Narutinho, super suave. Depois você vem aqui e aperta Instalar, tá ligado? Aí você espera aqui, ó. A instalação vai estar como? Super suave, né, Alex? Lembrando aqui, molecada, que pra poder jogar aqui o game, precisa ter um Android 9 ou superior com 4GB aqui de memória. Tá ligado? Se você tiver aqui o Android 9 com 3GB de RAM, não vai funcionar, tá ligado? Então tá aqui, ó. Deseja instalar o Ultimate Ninja Storm, eu acho que com certeza, Alex. Então aperta aqui em Instalar, família, ó. O jogo vai ser instalado, né? Super suave. Pronto, família. Já te falou aqui o game, né? Aí apareceu aqui uma verificação se tem vírus nem nada. Vocês podem ver, ó, que não tem vírus, mano. É totalmente seguro, moleque. Então você vai lá, mano. Vai apertar aqui em Abrir, família. Olha isso, mano. Banda aí, Nanko. Tá funcionando de boa, molecadinha. Olha isso. Ó, passando aqui a cutscene, como vocês podem ver, ó. Naruto Ultimate Ninja Stop Mobile, rapaziada. Foi uma peca de diferenciado, mano, que eu tô trazendo aqui pra vocês, beleza? Junto, já deixa aquele like, mano, pra fortalecer, beleza? Então a gente vai apertar aqui, ó. Skip, moleque. Aí vai pedir pra gente acessar aqui o Google Play Games, né? Vou sair aqui, aperta em Continuar, ó. Que boa, né? Aí, rapaziada. Olha isso, mano. Mano, não é fake nisso, família. Ó. Ah, moleque, olha aqui, ó. Dá até no meu telefone, família. Pra dizer que não é fake, mano, ó. Vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Olha isso, aceita aqui os termos, ó. Acertei os termos, tá salvado, moleque. Olha isso, rapaziada, ó. Dá até no meu telefone aqui, não dá até no computador, ó. Olha isso, rapaziada, ó. Não é fake, mano, ó. Vou sair apertando aqui, next, ó. Aperta aqui, ó. Next. Next aqui de novo. Caraca, rapaziada, conseguimos, mano. Olha aí, ó. Aí você coloca aqui o modo casual ou manual. Aperta aqui casual, aperta next. E tá aqui, rapaziada. Daruto te bem que a gente está, minha família. Como como? Daquele jeito, hein, rapaziada. Ó, vou botar aqui um frame battle. Aí sim, tropa. Vem sempre, hein, família. Tá aqui, ó, ensinando aqui como é a batalha e tal, né, mano. Vou jogar um Ki rapidão, rapaziada. Pra vocês verem que tá de boa, hein. Eu selecionei aqui o time set, né. Até que o Sasquizão rapidão, mano. Depois eu vou trazer um vídeo mais detalhado pra vocês, beleza. Jogando aqui o modo história, tudo. Ó, tá aqui o cenário, né, do game. Mano, que massa, velho. Rapaziada, deixa aquele like, mano. Pra fortalecer mesmo, vamos estourar o recorde de like aqui no canal, mano. Compartilha com o seu amigo que não sabe, mano, como poder jogar aqui o Naruto Mate Indies. Tom, ó o gráfico, mano. Como é que tá? Aí tá ensinando aqui o tutorialzinho, né. Deixa aqui, rapaziada, ó. Olha aí, só o narutinho, ó. Caraca, já levei um catulzão na cara, viado. Vamos soltar aqui o Ultimate Jutsu, ó. Olha aí, rapaziada. Você tem Ultimate Jutsu, família. Funcionando de boa aqui o Naruto Ultimate Indies Storm, moleque. Olha aqui na tela do meu telefone. Tá até gaguejando, mano. E é isso aí, rapaziada. É desse jeito que você vai poder jogar o Naruto Ultimate Indies Storm, beleza? Então, se você gostou do vídeo de hoje, aproveita e deixa o likeão. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra aperta os conteúdos, mano. Ultimate Indies Storm aqui no canal do Sasuke Vigador, beleza? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Falou, falou. Até mais, rapaziadinha. Falou. E aí E aí E aí